Olha só, a ousadia e a coragem da juventude, às vezes, pode custar caro. Um jovem foi preso ontem à noite aqui em Curitiba. Sabe o que ele fez? Pichou o prédio da Guarda Municipal. Dá pra acreditar? É, foi lá na parede da GM, da Guarda Municipal, e escreveu essa palavra que você vai ver na reportagem. Eu não vou nem falar pra você. Olha a ousadia dele. Presta atenção na reportagem pra ver o que ele escreveu na parede. Ó, custou caro, viu? Custou caro. Veja. Por esta câmera de segurança, agentes da Guarda Municipal de Curitiba perceberam a aproximação de um suspeito no centro da capital durante a madrugada. Eles viram que o homem se aproximou aqui desta parede. Logo que deixaram o prédio da sede principal da Guarda Municipal, eles perceberam que o homem tinha escrito a palavra porco. E ele repetiu a mesma palavra ofensiva outras duas vezes. O jovem de 20 anos foi preso por pichação ao patrimônio público. Infelizmente, o indivíduo ali, pelo jeito, ele não deve gostar da guarda, né? Nem dos guardas municipais, porque ele escreveu porco ali, né? É muito triste, né? Infelizmente, um jovem pensar isso da Polícia Municipal de Curitiba. O acusado foi levado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba. Aos agentes, ele tentou se explicar. Ah, ele falou que tava dando um rolê ali, deu na cabeça dele e ele, infelizmente, cometeu o ato ali. Estava sozinho? Estava sozinho. O pichador foi detido e multado. Agitado, talvez embriagado, drogado, alguma coisa assim? Não tem, não. Não tem nenhuma característica de estar drogado. É... Já é conhecido na região. O que que acontece com ele agora? É, o mesmo vai receber uma multa, né? Mais de 10 mil reais por pichar o patrimônio público de Curitiba, né? E vai responder judicialmente. Te falar, né? Pra que isso, meu amigo? Pra que isso? Agora arrumou dor de cabeça, vai... É crime, né? Vai ter que responder. Multa pra pagar de 10 mil reais. Fica com o nominho marcado. Pra que fazer isso? Ô, Bruna, Bruna Frenner, bom dia pra você, boa tarde pra você. Agora já meio-dia, mais 12 minutos. Ô, Bruna, e os números são impressionantes em relação à pichação, né? O pessoal, mesmo sendo crime, mesmo tendo multa, o pessoal continua pichando, né? Como é que tá a situação desse rapaz aí e os números que você tem? Ô, Bruna, boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Até o Nilson vai mostrar pra gente, ó, que é a parede, né? O muro aqui da Guarda Municipal, que fica aqui na rua Presidente Faria, no centro de Curitiba, bem pertinho aqui do Passeio Público. O muro já está limpo, né, Jasson? O pessoal já fez aqui a limpeza. E você me pediu o número, 173 ocorrências, Jasson, 173 ocorrências de pichações aqui em Curitiba, né? Esse foi o número repassado pela Guarda Municipal. Lembrando que é crime, né? Inclusive crime ambiental. E esse rapaz, ele foi preso. A polícia, a Guarda Municipal conseguiu ver aqui através das câmeras, né? O flagrante, né? Deu flagrante realmente nesse homem. Ele foi preso e deve agora responder pela pichação, pelo crime ambiental, pelo vandalismo, né, Jasson? E fica aí o alerta, né, porque tem essa questão, né, algumas pessoas falam de arte. Arte é uma coisa, pichação e vandalismo é outra, né, Jasson? Então, muro limpo aqui da Guarda Municipal e fica o alerta, então.